Fala galera, James Nara aqui pra falar com vocês pelo Futebol na Fronteira e bom, poderia estar falando, pô, mesma camisa? Nem trocou camisa? Pois é, foi o mesmo dia, a gente está fazendo o vídeo no mesmo dia, mas é por um bom motivo. E vamos falar aqui, como vocês já viram no título do vídeo, sobre esse campeonato que eu já havia mencionado no vídeo anterior. Bom, a Copa Ouro, eu quero falar com vocês aqui, mas antes de mais nada, claro, eu pedi pra você curtir, comentar, seguir as nossas plataformas mediáticas lá, o Facebook, Twitter, Instagram, Quai, TikTok, Spotify e o YouTube, claro, se inscrever no YouTube e tocar no sininho pra ter notificação sempre que surgir um conteúdo novo aqui pra você consumir, você ficar ligado no que está acontecendo nos Estados Unidos, Argentina, Paraguai e México pelo Futebol na Fronteira, beleza? Bom, agora vamos dar sequência no vídeo e falar sobre esse campeonato Copa Ouro que poderia, por que eu acho que poderia ser melhor, poderia ser maior, poderia ser mais atrativo. Bom, você pega os jogadores que lá estão. Pouquíssimos jogadores têm grande nome. Por exemplo, o Quelonavas não disputa esse torneio. Na verdade, o Quelonavas não disputa a Copa Ouro há uns 10 anos. Um dos melhores, na verdade ele é o melhor, ele é o maior goleiro da história da Costa Rica. Você ter um cara como esse, grande, gigante, que jogou num Real Madrid, que joga num Paris Saint-Germain e não disputa a Copa Ouro, lembrando, ele havia se lesionado na época e por isso ele não foi. Foi até alvo de críticas por não ter disputado. Porém, ele estava lesionado. Não haviam provas de que ele estava mentindo. Então ele estava lesionado, não foi para disputar, no caso, visando-se prevenir, se poupar, se recuperar, na verdade, para a temporada que se segue agora, essa atual temporada. Mas, por exemplo, jogadores como o Pulisic, dos Estados Unidos, que é disparado o melhor americano hoje na atualidade. Não tem McKean, não tem um jogador na seleção que seja melhor que o Pulisic. Não tem. O McKean é um potencial, mas o Pulisic ainda é o melhor. Depois que ele venceu a Liga dos Campeões, então, ele virou o melhor e o maior, porque nenhum americano até então havia sido campeão da Liga dos Campeões. E ele ganhou jogando bem. Não era o craque do time, mas ele jogou bem. Porque, na verdade, no Chelsea não houve craque. Você fala assim, esse foi o melhor disparado e pode até concorrer a melhor do mundo. O Jorgin só está nessa fila porque ele ganhou a Eurocopa. Mas, enfim, o Pulisic é um cara onde ele poderia disputar. Ele é o Camisa 10, ele é o Capitão América e ele é o capitão da seleção. Você viu como é que ele jogou? Quem viu a Nations League final contra o México? Vocês viram como é que ele jogou contra o México? Batendo aquele pênalti com frieza, a comemoração. O jogo era mais atrativo. Afinal, da Nations League entre México e Estados Unidos, onde o México perdeu, mas foi um baita de um jogo. Estádio lotado. Então, era muito mais atrativo. Um clássico como esse, porque é um clássico, Estados Unidos e México, pode ser atrativo se tiver as suas melhores peças. E na Copa Ouro não aparece isso. Então, deixa de brilhantar o campeonato. Você não tem Pulisic, você não tem McKean, você não tem Titi Arito, você não tem Giovani dos Santos, você não tem Jonathan dos Santos, você não tem Raul Jiménez, tudo bem que alguns estavam lesionados, outros não podiam comparecer de fato, mas você, às vezes, não tem o seu elenco 100%. Não disputa a Copa Ouro como se fosse, de fato, uma competição para ser disputada. Parece que falta respeito. É uma competição que não tem muito desejo, parece que, por parte de alguns jogadores. Então, você vê, por exemplo, a Copa América, que é como a Copa Ouro. Então, por que que não disputa com o seu time principal? A seleção dos Estados Unidos, praticamente, foi, parece que era sub-20, sub-18. Tinha uma galera ali que você não conhecia. Com todo respeito aos jogadores, claro, porém, eles não disputaram, não eram os jogadores que deveriam estar ali, não eram os principais da seleção. Então, o que dava a dizer é que parecia que não era a seleção principal, porque os melhores não estavam ali, de fato. Aí você fala, ah, James, mas, pô, os caras, eles tinham acabado de ganhar uma Nations League. Agora, eles tinham que descansar para se recuperar para a próxima temporada. Ok, mas pelo menos mesclar um ou outro. Ou que deixasse ali e jogasse metade de um tempo, mas para aparecer, para brilhantar o campeonato, porque o campeonato perde força com isso. O campeonato poderia ser muito mais atrativo, poderia ser melhor se tivesse os melhores ali. Você vai assistir aonde os melhores estão. E os melhores não estavam na Copa Ouro. Então, por exemplo, um dado que eu havia mencionado aqui, falaria do Titi Arito. O Titi Arito, ele tem sete gols em apenas uma edição de Copa Ouro. Ele jogou apenas uma Copa Ouro. E ele ganhou sete, fez sete gols. Ele foi campeão nessa edição, mas ele fez sete gols em apenas uma edição. Então, isso é muita coisa. Você imagina o Titi Arito, como o Leandro Donovan disputando cinco, seis edições de Copa Ouro. Quantos gols ele não teria? Quantos campeonatos ele não teria? Sabe? Talvez sete campeonatos. Digo, seis. Se ele jogasse seis edições de Copa Ouro, talvez ele ganhasse as seis. O Leandro Donovan jogou seis e ganhou quatro. O que está muito bom. Mas se o Titi Arito jogasse seis, talvez ele ganhasse seis. Porque em uma edição ele fez sete, é muito relativo. É apenas uma suposição. Mas fica a pergunta. Fica a dúvida. Será que? E se? Mas ele não jogou. Ele jogou apenas uma edição. Outro ponto também interessante. O Giovanni dos Santos, ele tem três edições na carreira pelo México nessa competição, a Copa Ouro. Aí ele tem seis assistências. Ele ganhou as três competições que ele disputou. Se ele jogasse mais edições, ele jogou três e ganhou três. Olha só. É a média perfeita. Então se ele joga mais três, talvez ele ganhasse seis. Entende? Então tem jogadores com grande potencial que poderiam agregar mais, aquilo que eu falei, abrilhantar o campeonato. Só que não jogam. Então, por que que não jogam um campeonato? Qual é a... Por que destratam tanto a Copa Ouro? A Copa Ouro poderia ser uma potência da América ali. Tem a Comebol, claro, que organiza a Copa América. A Comebol, digo, a Copa Ouro dificilmente poderia chegar a brigar com a Copa América. A Eurocopa esquece. Poxa, a Eurocopa tem campeões do mundo ali. Tem tetracampeões do mundo ali. Hoje, é muito difícil você imaginar um cenário onde a Copa Ouro consiga chegar aos pés da Eurocopa. Mas da Copa América, por que não? Pode não chegar... Por exemplo, tem o Brasil, a Argentina, o Uruguai. Pode não chegar... Pode não bater de frente. Mas pode fazer uma... Uma médiazinha ali. Pode ser a Copa América aqui, Copa Ouro aqui. Aí acaba a Copa América, porque a Copa América começa primeiro. Acaba a Copa América e logo depois vem a Copa Ouro. Pelo menos o interesse das pessoas é assistirem a Copa Ouro, porque vai ter o Pulisic, vai ter o Titi Arito, vai ter o Raul Jiménez, que vem fazendo boas temporadas com o Wolverhampton na Inglaterra. Então, são campeonatos que podem ser atrativos. Desde que tenham seus melhores jogadores. O que não acontece no México e muito menos nos Estados Unidos, que é muito menos. Eles colocam muito menos jogadores. No México ainda teve o Héctor Herrera, teve um ou outro ali para jogar. Mas nos Estados Unidos, isso é um rejogador algum ali famoso, com nome, que poderia agregar em algo interessante. Os melhores, é aquilo, gente. Os melhores, as pessoas querem assistir os melhores. E onde tem os melhores, é lá que vai ter audiência, é lá que vai ter rentabilidade, é lá que vai ter holofote. Se um cara como o Pulisic, por exemplo, que você me bate na tecla, se um cara como ele não está lá, quem vai querer ver a Copa Ouro? Os seus patriotas mesmo. Porque você colocando um Pulisic da vida, não digo que vai ter toda a audiência do mundo. Mas ao menos os fãs do Pulisic vão assistir a Copa Ouro porque o cara vai estar lá. Então, falta isso. Por que que não colocam os jogadores? Qual é a dificuldade? Qual é o ponto? Ah, aquilo que eu falei, Nations League. Ok, muito próximo ali, o recorte de descanso. Porém, poderia haver uma mescla, um planejamento. Você viu o Richarlison, jogou a Copa América e jogou a Olimpíada. Sabe? Então, é um ponto a se pensar. Então, tem um planejamento para isso entrar no esquema e deixar a Copa Ouro mais atrativa, porque ela pode ser muito mais do que ela é. Bom, esse foi o meu ponto aqui, falar sobre a Copa Ouro e o que ela pode ser, o que ela é, o que ela perde com isso. E quero que vocês comentem aí, deixem nos comentários o que você acha sobre isso, se eu estou falando besteira, se eu estou certo, se você concorda, se você acha que faltou alguma coisa aí, tem uma opinião sua ali que você pode acrescentar e pode formar uma opinião melhor. Vamos falar, vamos dialogar, vamos conversar aqui sobre isso, porque aqui é para conversar, para a gente chegar em um consenso ali, num denominador comum, para todo mundo ficar inteirado do que está acontecendo. Claro, isso aqui é uma comunidade, beleza? Então, siga, comenta, compartilha o canal, divulgue bastante, siga as plataformas midiáticas, Facebook, Instagram, Kuwait, TikTok, entre outros, está tudo aqui na descrição, os vídeos aqui no e-card também, tem vídeos lá no nosso canal, você pode clicar no canal, você vai assistir lá na prateleira de vídeos, você vai conseguir ver todos os vídeos que a gente já fez no canal para você assistir, e deixe um comentário, o que você achou do vídeo, o que você quer ver mais para frente, para a gente estar fazendo aqui para vocês, porque o conteúdo é feito para vocês, beleza? Esse foi mais um vídeo aqui do Futebolha na Fronteira, eu sou o James, e até uma próxima!